Fala galera, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, é o seguinte, hoje eu tô aqui com meu irmão mais novo, novamente, porque vocês estão amando os vídeos que eu tô trazendo aqui com ele. Ele não tá amando muito, né, porque várias vezes é umas trollagens que eu faço com ele. É, muito chato. Mas trollagem é legal, Thiago. Trollagem é legal. O pessoal gosta pra caramba de trollagem. Comigo não. Com você não, né. Inclusive, se vocês quiserem mais trollagem, comenta aí embaixo, porque eu vou tá lendo tudo que vocês tiverem comentando, morô? Enfim, hoje o vídeo não tem nada a ver com trollagem. Hoje o vídeo é o que vocês acabaram de ler aí no título. Hoje é Eu Nunca com Meu Irmão Mais Novo. Eu já fiz esse vídeo com outras pessoas aqui no canal. Eu acho que eu já fiz esse vídeo com a minha namorada e tudo mais. Enfim, entra no canal que vocês vão ver todo mundo que eu fiz aí o vídeo. Mas hoje eu vou fazer com ele, porque agora eu quero saber todos os segredos que meu irmão mais novo tem e que eu não sei. Entendeu? É, exatamente. Eu também tenho alguns segredos. Eu vou ter que responder as mesmas coisas que eu ia responder. Então, não vai ser ruim só pra ele, não. Vai ser ruim pra mim também, entendeu? Mas enfim, vamos lá. Antes de começar esse vídeo, não esquece de deixar o like aí pra mim. Deixa bastante like. Bate, dá um tapa no dedo aí do like. Demorou? Se inscreve no canal se você não for inscrito. Vamos lá que a gente tá rumo a um milhão de inscritos. E com um milhão de inscritos, eu queria que vocês deixassem também o que vocês querem que eu faça como comemoração. Porque tem que ter alguma coisa, concorda? Um milhão de inscritos. O que você acha que eu faço com um milhão de inscritos? Um milhão. É um marco histórico. Um milhão de amigos, de família aqui no canal. Pular na Lagoa da Pampulha. Que isso. Pular na Lagoa da Pampulha. É o melhor. Muita gente nem sabe o que é a Lagoa da Pampulha, né? Mas só pesquisar aí que você vai saber. Gente, depois vocês pesquisam o que é a Lagoa da Pampulha. Aqui em BH é uma lagoa totalmente suja. Tipo assim, ela não é totalmente suja, mas a gente fala que se a gente pular lá dentro a gente vai sair com três braços. Tipo assim, totalmente diferente. Porque ela é um pouco suja, entendeu? Mas enfim, não chega perto também. Tem um rio lá em São Paulo que é pior, vocês sabem, né? Acho que é Tietê. Sei lá. Enfim, o desafio dele é pular na Lagoa da Pampulha, mas se você tiver alguma outra ideia mais legal do que isso, sei lá, pintar o cabelo. Mas acho que pintar o cabelo todo mundo já fez, né? Sei lá, raspar o cabelo, pintar a sobrancelha. Enfim, vou ficar dando ideia também não, porque senão eu mesmo vou estar me ferrando, né? Dê ideias aí, escreva nos comentários o que vocês querem que eu faça quando a gente chegar em um milhão de inscritos. Demorou? É muita coisa? Vamos lá, tá quase. E hoje o vídeo é de ou nunca, eu já estou com as perguntas todas escritas aqui no meu celular, tá, Thiago? Não, você não pode ver as perguntas antes não, porque senão você já vai começar a pensar numa possível resposta. Então, não pode, eu posso porque eu escrevi. Eu peguei a ideia da internet, de outros vídeos que eu assisti, porque esse vídeo não foi eu que criei, né? Ó, como vocês sabem. Então, enfim, vamos começar então? Bora! Então, primeira pergunta. Eu nunca menti pro meu irmão. Começar de leve, mas ao mesmo tempo, vamos esclarecer algumas coisas aqui. E aí, você já mentiu ou não? Eu já. Já mentiu? Já menti. Olha pra você ver. Ah, você nunca mentiu? Não. Calma. Não é assim também. Já, já menti. Essa é a minha resposta. Minha resposta é sim. Já menti pro meu irmão. E o que foi sua mentira? Você lembra? Não, eu não lembro. Foi tantas, né? Tanta mentira que você nem lembra o que você mentiu agora, né? Você não, né? Não, eu lembro. Eu falei que... Eu falei que você estava bonito. É. É. Enfim, galera. Enfim, vamos pra segunda pergunta então. Essa foi a primeira. Foi bem leve. Agora, segunda pergunta. Eu nunca dedurei meu irmão pra minha mãe. É? É. Quando faz bagunça, quando fazia algumas coisas quando era mais novo. Agora você começa. Eu começo? Começa. Então, a minha resposta é sim. É óbvio. Já dedurei. Não, mas tem... Não, mas você sempre me dedurou. Irmão. Sempre? Irmão. É assim. Entendeu? Todo mundo sabe. Vocês têm irmão, vocês sabem. Não, não. Irmão, dedura mesmo. Vai lá, entrega. Fez alguma coisa. Uma vez, ele pegou uma escova... Eu vou falar. Eu vou contar aqui agora. Eu vou explicar a minha história. Você pegou uma escova de dente e vai falar o que você fez. Não, não. Uma vez, ele pegou uma escova de dente e a gente tinha brigado. E aí, a gente era novo. Ele era mais novo ainda. Mas eu era novinho também. Ele pegou uma escova de dente de raiva. E passou dentro da privada. Passou uma escova de dente dentro da privada. Só que o que ele não contava... Eu não ia perceber se ele tivesse só passado na privada. Só que tinha uns pedacinhos meio nojentos na escova. Uns pedacinhos meio marronzados, sabe? Ah. É. Chocolate. Chocolate. Parecia chocolate. Enfim. Dedurei mesmo. Chega, né? Mãe, mãe? Olha o que o Thiago fez. Eu sabia que era ele, porque eu tinha brigado com ele. Quem que ia fazer isso aqui em casa? Fiz mesmo, dedurei. E assim, o que você me dedurou? Ah, não sei. Muitas coisas. Ah, você me dedurou muitas coisas, né? Muitas coisas. Ah, esse jogo aqui eu tô gostando. É bom pra saber, viu? É, é bom pra esplanar as coisas que acontece, né? Mas eu já imaginava que você me dedurava várias vezes na minha vida. Enfim. Vamos pra terceira rodada. Eu nunca comi alguma golozema que meu irmão tinha guardado. Ah, você come todas as minhas. Não, mas peraí, você tem que responder por você. Não, mas você come por mim. Não, minha resposta é sim. Eu já comi. Mas e a sua? Eu já comi. Então se você já comeu, você não pode falar nada. Mas você comeu todas as minhas. Não, não é assim também. É porque, pra quem não tá entendendo, sabe quando você tem um chocolate, só que você não quer comer naquela hora, porque você tá cheio. Aí você vai lá e guarda na geladeira pra você comer mais tarde. Aí alguém vai lá e come o seu chocolate. Depois, quando você vai pegar seu chocolate, não tá lá mais. É desse jeito que acontece. É você. E você come os meus. Eu não faço isso, não. Faço. Eu não como nem dos outros, não. Eu abro a geladeira, tem o chocolate lá. Ele sorri pra mim. Ele sorri pra mim. Eu vejo que ele sorri pra mim. Eu vou lá e com um. Mas eu não sabia que era seu. Enfim, galera. Quarta pergunta. Vamos lá. Não olha. Eu nunca briguei com meu irmão. Essa eu acho que eu não sei nem porque que eu coloquei, né? Porque essa é meio óbvia. A gente já respondeu com isso. E na primeira pergunta a gente já respondeu isso aí. Eu já briguei com o irmão. E se eu já briguei com ele, ele também já brilhou comigo. Então, tipo assim, é assim pros dois. E a cada briga boba, só briga boba. Mas também quem nunca brigou com o irmão, né? Eu já briguei com o meu irmão, com a minha irmã. Enfim. E nem sempre a gente tá certo. Mentira, eu sempre tava certo nas minhas brigas. Mas tudo bem. Vamos então para a quinta pergunta. Eu nunca escondi guloseimas do meu irmão. Ué? Não. Agora é diferente. Aquela pergunta era a seguinte. Eu nunca comi guloseimas que meu irmão guardou. Eu escondo tudo. Ele acha, pô. Então eu nunca escondi porque ele acha tudo. Eu não entendi o que ele falou. Como assim? Você esconde porque eu acho. Aí você nunca escondeu porque eu acho. Se você achou, não é o esconderijo. Então eu nunca escondi. Mas você pode ter escondido. A intenção foi de esconder. Só que aí eu fui lá e achei. Então não é o esconderijo. É um esconderijo. Só que eu fui lá e descobri. Então pronto. Então já. Você já escondeu? Já. Eu também já escondi. E não funciona. Porque ele acha tudo também. Ah, tá. É porque quando a gente tá em vontade de comer alguma bobagem. Tipo assim, chocolate. Alguma coisa assim. A gente sai caçando em tudo. Porque a gente sabe que alguém esconde chocolate nessa casa. Entendeu? Todo mundo esconde chocolate. Então a gente já sai procurando já. Inclusive, para de comer minhas guloseimas que eu vou comprar, por favor. Quando você tiver alguma coisa escondida, não coma. Então não come meu pote lá. Então come nada. Estamos combinados? Não estamos combinados. Ah, então você vai comer meus negócios? Vou. Então vou comer seus negócios. Não, não vai. Vou. Não vai. Com nada. A gente vai comer. Cada um vai comer o negócio do outro. Então agora a sexta e última pergunta. Preparado? Mais ou menos. Essa aqui agora é para saber. Essa eu gostei. A pergunta é. Eu nunca tive uma namorada na escola. É. Agora eu quero saber. Porque agora inclusive vai responder muitas perguntas que a galera também tem de outros vídeos que eu fiz com você. Eu nunca. Você nunca teve uma namorada na escola? Nunca tive. Tiago, não pode mentir. Não é nunca. Eu nunca tive. Você promete que você nunca teve uma namorada na escola? Não prometo. Mas não sei. Eu não prometo. Se ele não promete. Não. Não. Eu nunca tive. Eu já estou desconfiando. Entendeu? Ah. Mas você teve. Não. Eu já tive. Eu confesso que eu já tive. Sim, eu sei. Tiago. Eu vou falar para todo mundo. Não. Você vai falar para ninguém. Eu vou falar para Natália. Tchau, para. Não é para conversar. Eu vou falar. Espera, para o vídeo. Enfim, galera. Eu já tive uma namorada na escola. Já tive. A gente não vai falar quem é. Não vai. Mas. É. Época de escola e tudo mais. Enfim. Namoradinha de escola mesmo. É. Mas o Tiago, eu estou desconfiado de que já teve também. Eu. Ele está falando que não, que não teve, que não sei o que. Mas eu estou desconfiado. Vou descobrir ainda. Vou descobrir. Vou descobrir. Eu já fiz muito vídeo aqui pegando seu celular. Ah, não vai mais. Não vai mais. Vendo se tem gente. Troquei a senha. Eu abri sua mochila e tinha um recadinho lá também. Um bilhetinho de amor. E aquele bilhetinho da sua mochila? Era do meu amigo. Era sim. Aham. Era do meu amigo. Sei. Enfim, galera. Enfim. Enfim. Está aí. Está lançado. Eu vou descobrir ainda quem é essa namoradinha que ele já teve. Eu tenho certeza que ele já teve. Eu sei. Eu acho que vocês são desconfiados que ele já teve namoradinha. Enfim. Eu espero que vocês tenham gostado desse ônibus. Eu vou parar por aqui porque senão vai ficar muito grande esse vídeo. Se você quiser uma parte 2, deixa bastante like aí. Se você quiser que eu trago com outras pessoas também, deixa bastante like. Que eu posso trazer com ele e com outra pessoa do meu lado também. Seja algum amigo meu que vocês queiram ver aqui. Seja minha namorada, seja minha mãe, seja meu pai, seja quem vocês quiserem. Seja minha outra irmã. Que aí vai ser o Eu Nunca com meu irmão mais novo e minha irmã mais velha. Porque pra quem não sabe eu sou irmão do meio. Entendeu? Eu sou filho do meio. Mas tudo bem. Espero que vocês tenham gostado. Deixa bastante like. Se inscreve no canal. Me siga no Instagram. Se vocês não me seguem. Porque lá tem muita coisa legal. Posso mais. Câmera. Pode meu irmãozinho. Pode. Pode ficar à vontade. Então é isso. Um beijo. Amo vocês. Falou. Uhul. Tchau. 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 Tchau.